Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul 2018. Como sempre, vamos à leitura da questão e aí logo depois a gente já resolve. Acompanhe. Considerando os sistemas Windows e Linux, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. O Windows é um software proprietário e o Linux é um software livre? Depois, ambos possuem versões com interface gráfica. Continuando, está correta de cima para baixo a seguinte sequência. Letra A, FF. Letra B, FV. Letra C, VV. E a letra D, VF. E aí pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Quando ele diz assim, o Windows é um software proprietário? Sim, o Windows é um sistema operacional baseado no conceito de software proprietário. Nesse caso, a Microsoft, que é a proprietária do Windows, ela fornece licenças de uso do Windows e essas licenças são bem restritivas em relação a como o usuário deve utilizar. Por exemplo, existem licenças do Windows para uso em um computador, para uso em dois, em três ou mais computadores. Outra coisa que torna a ideia de software proprietário, além dessa restrição de quantidade por licença, também tem a questão de objetivo. Por exemplo, se eu adquiri o Windows com uma licença para uso doméstico, uso home, eu não posso usar para uso comercial corporativo. Então, as licenças do Windows são extremamente restritivas, o que é uma característica do que a gente chama de software proprietário. Aí ele continua aqui e diz, e o Linux é um software livre, o que está perfeito também, já vamos marcar como verdadeiro. Porque, ao contrário do Windows, o Linux, que também é um sistema operacional, ele é baseado no conceito de software livre. Isso porque ele é regido pela licença GPL, que é a licença pública geral, que dá algumas liberdades para o Linux, que eu poderia destacar aqui, a liberdade de utilizar como desejar para qualquer propósito, a liberdade de estudar, porque o código fonte é aberto, é open source, eu posso conhecer os códigos de programação que foram usados para criar o Linux, eu posso, inclusive, distribuir cópias do Linux de acordo com a minha necessidade, eu posso modificar esse software melhorando de acordo com as minhas necessidades e redistribuir cópias dessas versões modificadas. Todas essas são liberdades que existem atreladas às distribuições Linux e que não existe atrelado ao Windows. Então, está certíssimo dizer que o Windows é um software proprietário e o Linux é um software livre. A próxima diz assim, Ambos possuem versões com interface gráfica. Perfeito, o Windows de forma nativa já é uma interface gráfica. A interface gráfica é quando nós temos janelas, ícones, barras de tarefas, menu iniciar, tudo isso forma uma interface gráfica para que o usuário tenha mais facilidade em utilizar aquele sistema operacional. Então, o Windows, claro que oferta uma interface gráfica com janelas e outros recursos. Mas o Linux também tem diversas distribuições ou versões, como ele disse ali, que possuem interfaces gráficas com ícones, com janelas, com barras de tarefas e assim por diante. Então, tanto o Windows quanto o Linux possuem versões, obviamente, com interface gráfica. Portanto, está correto também esse outro item. Então, já podemos matar a charada. Se os dois são verdadeiros, a nossa resposta é a letra C de Canadá para essa questão. Questão interessante aí abordando a comparação entre Windows e Linux. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa um gostei. E também se inscreve aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!